Eles não são policiais de trânsito, são funcionários do UGOL, para onde são levadas muitas das vítimas de acidentes nas estradas. E estão aqui hoje para dar conselho de amigo. Não beber, não correr, tá? Dirigir com responsabilidade para não acontecer nenhum acidente. Duas vezes por ano, sempre em véspera de um feriado assim, o diretor do hospital traz os servidores aqui para fazerem esse alerta. Nós comparecemos na rodovia para tentar sensibilizar as pessoas para evitar que sofram acidentes, porque na maioria das vezes os acidentes são evitáveis. A estrada já está bem movimentada e os policiais trabalham em esquema especial. O carnaval é um dos períodos mais críticos nas estradas. É um feriado prolongado com fluxo intenso de veículos e sempre associado ao uso excessivo de bebida alcoólica. Goiás, infelizmente, é quase todo ano recordista em acidentes. É uma operação que para nós é mais trabalhosa e tende a termos acidentes mais graves do que em outros feriados. No carnaval passado, foram 106 nas rodovias federais e estaduais que passam pelo estado. 15 pessoas morreram. Mas os números não são tão impactantes quanto o depoimento de alguém que quase morreu numa batida de frente na rodovia 15 dias atrás. A minha caminhonete deu perca total, o Honda Civic dele deu perca total e graças a Deus não saímos com vida. Com o conselho? Paciência, paciência. Vai chegar. Não precisa correr não. Não precisa correr não. Amém.